E aí pessoal, beleza? Também de volta com mais um vídeo, Epic Games. Bacana pessoal, dois jogos gratuitos na Epic Games. Bora lá? Legal e bonito. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. O primeiro jogo é Sprint Ball. É uma mistura de corrida e combate 2D. Onde o mais importante e rápido é bater forte. Tire proveito dos momentos certos. Construa combos e ative movimentos poderosos. Encontre seu próprio estilo de luta e monte a mais talentosa equipe de combate. Já avisei que vai dar merda isso. Então faça tudo de novo mais rápido. Mais rápido e mais rápido. Cê é louco, parceiro? Bara até louco, hein? Esse aí pessoal, esse é o primeiro jogo. Bora pro próximo? E é desse jeito e é por quê? O próximo jogo é Forcers. É um jogo de estratégia espacial baseado em turnos. Um jogo de dados. E canibalismo. Quê? Caramba, para até louco, hein? Tô foda? O jogo coloca você em um controle da primeira missão da humanidade à Marte. Tá lasqueira. Assim que ela é atingida por uma tempestade na Aerolitos. Bacana, hein? Dois jogos. Epic Games. É isso aí pessoal. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal. Epic Games. De todo o povo brasileiro. De todo o povo brasileiro.